Após novas propostas, Fortaleza surpreende e define o futuro de Hércules. Mesmo não estando em um grande momento na temporada, o Fortaleza segue bem avaliado no mercado de transferências. Iago Pikachu, por exemplo, principal estrela do time, recebeu uma proposta do Shimizu S-Pulse, do Japão, e deve ter o martelo batido nos próximos dias. A ideia é pagar a multa recisória do atleta avaliado em 1 milhão de dólares, cerca de 5,3 milhões de reais na cotação atual. Renato Kaiser, que não vem sendo relacionado nos últimos embates, está próximo de assinar com o da Asian Citizen, da Coreia do Sul. O atacante será emprestado com opção de compra ao final do vínculo. Além disso, o Fortaleza terá uma compensação financeira de 200 mil dólares, cerca de 1,075 milhão de reais. A informação é do jornal O Povo. Outro que também vira assunto nos bastidores é Hércules, considerado um dos grandes talentos do clube. De acordo com o jornalista Saulo Alves, o meio-campista recebeu algumas propostas para ser negociado em definitivo, mas preferiu permanecer. Além disso, ainda renovou o seu vínculo até 2026 com um bom aumento salarial. Ainda segundo Saulo, dificilmente a promessa deixará o leão do piscis, mas nada impede que uma boa proposta seja colocada na mesa do presidente Marcelo Paz. Hércules já teve algumas propostas para venda, mas o clube não se sentiu atraído por nenhuma. Renovou o contrato recentemente, estendeu o tempo de contrato e aumentou o salário do atleta. Eu acho que ele não vai sair agora, mas nada impede uma boa proposta até o fim da janela, publicou em seu Twitter. Lembrando que o clube é dono de 50% do passe do jogador, adquirido por 250 mil reais junto ao Atlético Cearense, que é dono dos outros 50%. O Fortaleza já fez de tudo, mas o Atlético não quer vender a sua parte, e vai esperar para receber metade do valor da venda do atleta, finalizou. Comente aqui abaixo o que você achou da decisão de Hércules de permanecer no Fortaleza. Se você gostou do vídeo e não quer ficar por fora das últimas notícias do leão, se inscreva no canal e compartilhe. Obrigado.